Dezenas de embarcações catarinenses ficaram de fora da lista de autorização para pescar tainha esse ano. A Daniela Secom vai trazer as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Daniela. Bem-vinda. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta e, claro, para você que nos acompanha aí de casa. A gente se despede do verão, né? A temporada de verão já acabou e agora começa o friozinho. A gente já começa a falar dela, a pesca da tainha. Infelizmente, com uma notícia não tão boa para 34 embarcações catarinenses e outras quatro de São Paulo que tiveram sua inscrição para a pesca artesanal da tainha desse ano indeferidas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A gente tinha hoje tal em aberto, né? Outras 126 embarcações foram aprovadas, mas 38 no total, né? 34 de Santa Catarina e outras quatro de São Paulo tiveram a inscrição indeferida e não podem mais reverter essa situação, né? Recorrer junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura, que publicou no Diário Oficial da União nessa terça-feira, dia 12 de março, a relação completa. Então, você que se inscreveu pode acessar e verificar aí se teve sua inscrição aprovada ou não. Foram 126 inscrições aprovadas, 120 barcos, embarcações da pesca de emale anilhado, que é aquela embarcação que vai mais para o fundo do mar, aqueles barcos de pesca que a gente já conhece. Não é a pesca industrial, é importante dizer, né? É a pesca artesanal da tainha, que começa aí no dia 15 de maio e vai até 31 de junho. E outras seis embarcações foram aprovadas também na sessão de pesca de cerco, a treineira, né? Que é aquele cerco de praia mesmo. O pessoal vai com a rede, caminhando, às vezes, muitas vezes no mar, né? Cerca tudo. E aí captura os peixes, aquele modelo mais tradicional da pesca da tainha aqui em Santa Catarina. Outras 17 embarcações até tiveram sua inscrição comprovada, né? Mas não foram habilitadas por algum outro motivo que o Ministério da Pesca não informou. Mas essas 17 embarcações ainda podem recorrer. É diferente daquelas 38 que eu falei no início. E essas 17 embarcações ainda podem ser habilitadas, mas precisam respeitar esse prazo de cinco dias dado aí pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para recorrer junto ao órgão no seu estado, né? E esse prazo, então, vai até o dia 17 de março, cinco dias a contar do dia da publicação no Diário Oficial da União, que foi ontem, terça-feira. Então, até 17 de março, que é domingo, essas embarcações, esses pescadores têm o direito de recorrer. E depois, mais tarde, até meados de maio, deve sair confirmação de todos os barcos habilitados para pesca durante essa temporada. Com relação à pesca industrial, os dados ainda não foram divulgados. Eu volto ao estúdio. Com relação à pesca industrial, os dados ainda não foram divulgados.